Conforme informações do Ministério da Saúde, até esta última quinta-feira, 1.736 mortes foram registradas no Brasil devido ao coronavírus. Nessa mesma data, a infecção, que tem abalado diversos setores econômicos no mundo e tem exigido várias medidas cautelosas na sociedade, completou 50 dias de circulação aqui no Brasil. A Universidade dos Estados Unidos, Johns Hopkins, realizou um estudo que levantou a curva de mortalidade pela pandemia com as taxas calculadas por cada 100 mil habitantes entre os países da Alemanha, Brasil, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos e Itália nos primeiros 50 dias de contaminação de cada país, pois as datas são divergentes. Vale lembrar que a pesquisa foi realizada entre países menos e mais populosos, como a Espanha, que possui aproximadamente 47 milhões de habitantes, e o Brasil, que está girando em torno de 210 milhões, segundo dados do IBGE. A curva de contágio do coronavírus por taxa de 100 mil habitantes entre os países informados constou que a Alemanha alcançou 8,76 casos nos primeiros 50 dias. A Alemanha alcançou 0,20 óbitos por taxa de 100 mil habitantes desde a primeira morte confirmada pelo Covid-19 nos primeiros 50 dias de circulação do vírus. No Brasil, foram 0,826. Na Coreia do Sul, 0,117 mortes. Na China, 0,160. Na Espanha, foram 2,929 óbitos. Nos Estados Unidos, 0,11. Já na Itália, 6,680 mortes registradas. Os pesquisadores que participaram desses estudos afirmam que cada país possui um cenário diferente quanto ao combate do novo coronavírus. Os dados informados apontam que a China, por exemplo, mostrou estabilização no número de casos notificados próximo ao 50º dia do surto, ao contrário do Brasil, que manteve números crescentes durante a mesma quantidade de dias. Em 50 dias, o número real de infectados na Alemanha era de 1.908 casos, seguido de três mortes. O Brasil somou 28.320 infectados até ontem e 1.736 mortes. A Coreia do Sul registrou 8.236 infecções, que resultaram em 75 mortes. A China notificou 75.101 casos e 2.239 mortes. A Espanha teve 25.374 casos registrados do covid em 50 dias, notificando 1.375 mortes. Os Estados Unidos confirmou 1.281 casos da doença, que matou 36 pessoas nos mesmos 50 dias. A Itália registrou 47.021 casos, com 4.032 mortes. Até o dia 15 de abril, o número de infectados na Alemanha era de 134.753 pessoas, seguida de 3.804 mortes. Já na Coreia do Sul, os infectados até a mesma data somavam 10.591 casos e 225 mortes. Já na China, até esta última quinta-feira, o número de infectados chegou a 83.751 casos e foram registradas 3.474 mortes. Na Espanha, o número de pacientes infectados totalizavam 177.644 pessoas, com 18.708 mortes computadas. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, os infectados chegaram a 636.350 pessoas, com um registro de 28.326 óbitos. E na Itália, até esta última quinta-feira, o número de casos confirmados chegou a 165.155 pessoas, com um número de mortos de 21.645 pacientes. Em conversa com o fisioterapeuta Ricardo Assis, foi aconselhado que a população continue realizando as medidas de segurança que foram adotadas pela Organização Mundial de Saúde. e a principal delas é manter o distanciamento social. É muito importante manter o isolamento social nesse momento que nós estamos passando. O vírus, ele é altamente contagioso, então ele espalha muito rápido. E o que acontece é que as pessoas que não correm o risco de agravar com essa doença, elas podem ser vetor, acabar levando essa doença para pessoas que têm as comorbidades. Então, os idosos, os pacientes que têm doenças crônicas, então pode gerar uma sobrecarga no atendimento geral na saúde. Então, o que a gente na saúde preconiza é o quê? Que mantenha o isolamento social para que essa curva, que todo mundo vem falando, que essa curva seja mais achatada, porque aí dá condição de atender quem vier a procurar o atendimento médico nos hospitais. Então, o medo maior do Ministério de Saúde é não dar conta de ter esse tempo para poder atender a todo mundo. Então, vai sobrecarregar demais o sistema. Nós não temos funcionários profissionais o suficiente para atender uma demanda muito grande, nós não temos respiradores o suficiente para atender. E mesmo que tivesse respiradores para atender uma grande população doente, nós não temos profissional o suficiente para atender essa demanda, profissionais especializados da área. Então, vale aqui o aviso, reforçar o aviso para a população que quem puder que fique em casa, mantenha-se isolado mesmo, com todas as medidas de prevenção para evitar esse contágio muito rápido. e vale... E vale...